Dicas de mergulho como usar pé de pato O pé de pato, barbatanas ou nadadeira é um dos principais equipamentos de mergulho, tanto para locais de água salgada quanto para água doce. A sua utilização não possui muitas regras, mas existem algumas dicas que ajudam em muito no manuseio deste acessório. A principal função do pé de pato é ajudar o indivíduo em sua locomoção embaixo d'água. Pode ser usado tanto para a prática de esportes quanto por diversão dos nadadores amadores. Tipos de pé de pato Assimétrico Possui o formato ou tamanho de dois pés diferentes. Com o tempo, pode causar lesões nas articulações, principalmente se for utilizado com frequência. Exige mais força e resistência de quem o utiliza devido a sua variação entre um e outro. Simétrico Possui o formato e o tamanho de dois pés iguais, não tendo assim um esquerdo ou direito. Não proporciona tantas lesões a quem o utiliza, pois não gasta tanta energia do indivíduo devido a sua distribuição de força e impulso. Na parte de fora dos pés de pato, existem dois furinhos para a saída de areia, fazendo com que o indivíduo não se machuque ou fique incomodado. Esse lado deve ser utilizado para baixo. Observação Todos os pés de pato indicados para a água salgada boil. Dica Quando for andar com o pé de pato na areia, levante bem as pernas a cada passo, fazendo com que o bico do equipamento fique para cima, para não cair. Se você for iniciante, opte por entrar na água com as nadadeiras de costas, para não machucar ou cair. Tchau 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 Tchau